Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com a Laura. A Laura vai fazer uma prova daqui a pouco e hoje a gente está aqui para fazer um vídeo sobre como é a hipnose para usar para aliviar a ansiedade, para ajudar nessas questões de fazer uma prova ou de um dia que você está muito estressado. E eu vou mostrar como é que faz esses usos com a hipnose, para aliviar tudo isso, para te deixar mais calmo, mais sossegado, sem preocupações. Mesmo porque a ansiedade é um padrão de comportamento que a gente repete. E eu não acredito que existem pessoas ansiosas, eu acredito que existem pessoas que repetem um padrão de ansiedade e que esse padrão, esse comportamento tem como ser aliviado, suavizado ou substituído por alguma coisa melhor. Então vamos lá, Laura. Então, posso pegar sua mão? Você é destra ou canhota? Destra. Destra, então é essa mesmo. Olha para cá, olha para os pontos da sua mão. Olha para o ponto fixo, isso. Concentra na sua mão e quando a sua mão vai em direção da sua cabeça, vai perceber seus olhos não dando de foco. Isso. Quando tocar sua peça, vai fechar os olhos e você durma. Isso. Vai profundo, cada vez mais profundo nesse estado, Laura. Mais e mais profundo. Isso. Quando você é inscrição da minha voz, você vai aprofundando cada vez mais nesse estado. e nenhum barulho ao redor de perturba, você consegue só ir mais e mais profundo nesse estado, me sentindo muito bem. Isso. Cada vez melhor. Quero que você se imagine agora no décimo andar de um elevador. E eu vou contar de 10 até 0. Quando chegar no 0, você vai estar no andar 0, que é aquele local onde você está totalmente calma, tranquila e profunda nesse estado. O máximo de profundidade. 10. Começa esse caminho. 9. Você imagina como é descer por esse elevador. 8. 8. Visualize essa descida. 7. Escuta os sons dessa descida. 6. Sente como é descer nesse elevador. 5. E continua essa descida cada vez mais profunda. 4. E você sabe que está chegando. naquele estado profundo da sua mente. 3 e cada vez mais profundo. 2 a expectativa é grande para chegar nesse estado onde tudo é possível de ser alterado. 1 ele está bem próximo agora desse estado profundo da sua mente. E 0 você chegou nesse estado totalmente profundo agora agora gostaria de te pedir para pensar numa situação em que você se sentiu muito relaxada assim como você está agora. Um relaxamento dos seus músculos e um relaxamento mental também. Quero que você pense nessa situação pense totalmente nessa situação abaixa os braços e se lembra dessa situação quando você tiver ela bem forte na sua mente com as emoções e relaxamento eu quero que você acende a cabeça para mim. Isso, me concentra nessa sensação de calma, de relaxamento e se sentindo muito bem. isso, se sentindo muito bem. Isso, me concentra nessa sensação de calma, de relaxamento e se sentindo muito bem com você mesma como você sempre pode se sentir. Se sentindo muito bem com você mesma como você sempre pode se sentir. isso, me concentra nessa sensação de calma, de relaxamento muito bem com você mesmo. isso, me concentra nessa sensação de calma, de relaxamento e se sentindo cada vez melhor. Eu quero agora que você se lembre de um dia uma situação em que você se sentiu muito segura você sabia que nada poderia dar errado você estava confiante, segura eu quero que você se lembre de uma situação bem forte nesse sentido consegue se lembrar? você precisa que venha à sua mente uma situação que você se sentiu muito forte segura quando eu escolar os dedos essa situação vai aparecendo na sua mente acenda a cabeça se você tem a situação isso, muito bem eu quero que você se concentre nessa força que você tinha nessa segurança que você tinha deixa ela aumentar fica cada vez mais forte segurança, confiança isso de você saber que tudo ia dar certo que você tinha tudo o que era necessário para que dê tudo certo com você isso, Auro quero que você se sinta confiante sinta essa segurança perceba como você tem tudo o que você precisa tudo o que você precisa para dar certo no que quer que você precise isso e agora sai dessa situação agora você vai pensar em outra coisa quero que você se imagine entrando na sala de aula para fazer uma prova quero que você se imagine agora entrando nessa sala de aula para fazer uma prova e me diga como é a sensação? não tem sensação? não tem sensação? você sente algum incômodo? algum estresse? não? quero que você se lembre de uma situação em que você já sentiu um incômodo um estresse na hora de fazer uma prova consegue? tem essa situação em mente? e agora enquanto você pensa nessa situação com esse incômodo esse estresse o estar fazendo essa prova quero que você se lembre, Laura como você pode ficar segura para você se ver nessa situação e percebe que você tinha tudo o que você precisava você saiu muito bem você sabe disso como é essa situação agora? como você se sente? calma isso muito bem e eu quero que você saiba se imagine agora uma situação similar mas no futuro uma situação futura similar que talvez você sinta um pouco desse estresse desse comportamento que acontece com você esse comportamento que acontecia com você e dele vim ele está vindo agora? não? porque quando você se imagina no futuro então você sabe que você tem tudo o que você necessita para que você possa ficar calma relaxado e fazer passar por essa situação sem sucesso ficar se enchendo muito bem e você tem tudo o que é necessário eu quero que você se imagine hoje daqui a alguns momentos fazendo a sua prova entrando na sala de aula eu quero que você imagine e perceba como é uma sensação na verdade até agradável porque você sabe que você tem tudo o que você precisa você pode calmamente sentar preparar para a prova começar a fazer ela com calma perceber que seus pensamentos fluem que você é capaz de pensar muito bem durante a prova pois você tem tudo o que você precisava pois você é capaz você estudou tudo o que você precisava você sabe que desde o momento que você entrar na sala se você sentir qualquer incômodo ele vai ser dissipado sem o menor esforço porque você é uma pessoa calma você é uma pessoa que pode simplesmente relaxar e pensar deixar a sua mente te levar pois você sabe que você vai ter sucesso que você tem tudo o que você precisa isso eu vou contar agora de 1 até 5 quando eu chegar no 5 você vai abrir os olhos de novo sentindo alerta desperta novamente preparada para o resto do dia preparada para as suas atividades para a sua prova preparada para tudo o que vier mas se sentindo muito calma e muito bem de novo mesmo com energia mas uma energia calma sentindo realmente muito bem 1 respirando fundo 2 movendo os músculos novamente 3 sentindo cada vez melhor 4 sentindo sangue das suas veias sentindo muito bem muita energia preparada para voltar 5 abre os olhos isso se sente bem como é que foi a experiência? foi boa foi boa como é que você se sente agora? eu me sinto bem melhor calma bem melhor então você vai me dar um relatório depois da sua prova pode ser? tá bom você vai gravar um vídeo falando como é que foi tá bom tá bom? sim obrigado por nada por nada a gente vai ver o resultado daqui a pouco e tomar as vezes a prova e eu acho que eu nunca me senti tão calma na minha vida foi tipo assim independente de qualquer coisa eu permaneci calma foi incrível e inclusive o tempo foi super apertado e quando eu normalmente surtaria eu não conseguiria fazer nada eu consegui terminar a prova com um tempo muito apertado então foi muito bom obrigada